E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucas Pro Operário. Bom, no vídeo de hoje é um vídeo com um formato diferente, é um formato que eu já havia adotado no canal antigo e agora estou adotando aqui novamente, que são os vídeos de notícias de hardware, notícias tecnológicas, coisas que estão surgindo no mercado, certo? E a primeira notícia é uma excelente notícia, uma boa notícia para todo mundo. O DirectX 12 será compatível com as placas atuais, com algumas limitações, já vou falar sobre isso. Desde que a Microsoft começou a trabalhar na sua nova versão dessa API, o DX, o DirectX, muitas pessoas ficaram se perguntando, ah, eu tenho uma GTX 560, essa placa será compatível? Ah, eu tenho uma R9 do 280X, a placa será compatível? Eu vou ter que comprar outra placa? Ou as fabricantes, a AMD e a NVIDIA vão ter que lançar novos drivers? Enfim. Então, dúvida encerrada. Lá na GDC, na Game Developers Conference, que está acontecendo lá nos Estados Unidos, começou dia 20 agora, a Microsoft, a NVIDIA e a AMD tinham confirmado suas presenças e confirmaram que suas placas terão o suporte ao DX 12. Bom, no caso da AMD, todas as placas compatíveis com a arquitetura GCN, ou seja, da 7000 para cima, 7950, 7850, 7870, enfim, as superiores, né? R9, 290X, 290, 280X, e no caso da NVIDIA, todas as placas Fermi, Kepler e Maxwell. Todas as placas compatíveis com o DX 11 na NVIDIA serão compatíveis com o DX 12. Excelente notícia, não é mesmo? Eu não tenho informação de quando será lançado o DX 12, ou quando os novos jogos sairão com o DX 12, mas já é algo confirmado, os links estão na descrição, se você quiser, clica lá e dá uma conferida falando mais sobre isso. Bom, e também durante a GDC, a Intel anunciou uma novidade bem interessante, o seu processador Octa-Core voltado para o mercado de entusiastas, que está previsto para lançamento no segundo trimestre de 2014, ele pertence ao Haswell e será para a plataforma 2011 com o chipset X99. Algumas informações importantes, 8 núcleos, 16 threads, e uma novidade interessante que veio junto com esse processador é o suporte a memórias DDR4. Embora ainda nós não vemos essas memórias no mercado, ele já promete o suporte para essas memórias. O que tudo indica é que o próximo lançamento de CPUs da Intel, o Broadwell, provavelmente também virá com o suporte às memórias DDR4. Sobre o preço, ainda não foi divulgado um preço oficial, mas você pode esperar que aqui no Brasil o preço vai ser exorbitante. Tirando aí, por exemplo, o 4960X, que custa R$ 3.800, você já consegue imaginar o valor desse processador de 8 núcleos, provavelmente R$ 4.500 ou mais do que isso. Então realmente o preço dele não vai ser nada agradável, mas a performance em compensação vai ser bem legal. Uma outra novidade que na verdade não é confirmada ainda, pelo menos até onde eu vi, é apenas um rumor. Mas rumores muitas vezes se confirmam posteriormente, por quê? Eles partem de dentro da indústria, de pessoas ligadas à indústria, de ex-funcionários, enfim. A AMD estaria trabalhando na sua nova Dual GPU, a R9 295X2, uma placa equipada com nada mais nada menos que duas 290X. E segundo os rumores, essa placa já iria vir com uma refrigeração líquida. Nada mais justo para uma placa de vídeo tão quente. A 7990, a Dual GPU da geração antiga, provavelmente os preços dela agora vão cair e ela vai acabar sumindo do mercado. Hoje em dia você já dificilmente encontra uma 7990 para vender, e se você encontra os preços estão bem altos, enfim. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado dessas três notícias. Vou começar a fazer mais vídeos assim, falando um pouco sobre novidades, coisas que estão acontecendo no mercado, e sempre procurando deixar vocês antenados com o mercado de hardware. Então se você gostou, dê o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho